Finalmente não tá... Essa textura é muito feia. Por que vocês não gostam das minhas texturas ainda? É muito mais bonita que essa coisa aqui. Essa aqui até que é bonita, né? Mas é meio feia. Eu não sou muito fã das espadas pequenininhas e finas. Lá ele, né, família? Lá ele. Mas... Tem seu charme? Ah, tem. É tipo azeitona, tá ligado? Tem gente que curte e tem gente que não curte. Essa aqui eu não curto, não. Tipo suco de maracujá, tá ligado? É azedo. Mas às vezes é bom. Nossa! Quanto cogumelo. Meu Deus do céu. E apostar na Mega da Virada? Quem vai... Fala em números e vamos ver quem vai ganhar na Mega da Virada. Vai BW hoje? Vamos, vamos, vamos. Mais tarde. É verdade. Família, vamos fazer o seguinte. Cada um me doa um bilhete da loteria. Aí se eu ganhar, eu faço uma live pra vocês. Valeu pro Prime Flix. Cara, é Prime Flix da maneira, né? Prime Flix. Tá lá. Maneiro, não? Tipo, cada um... Quanto que é um bilhete da loteria? Sei lá. Cinco reais. Cada um doa cinco reais. Eu faço muitas apostas. Se eu ganhar, eu faço uma live de vinte e quatro horas. Parece jogo, não? Nossa, essa textura é meio opaca, né? Não? Nossa, parece que tá desbotado, não parece? Você tinha uma camiseta laranja, você lavou muito e ela ficou marrom, tá ligado? Até que essa textura é bonitinha, né? Mas a cor dela me desagrada. É Scout? Oi, amigo. No team, no team. Do not team, do not team. Caraca! Cara, deu um hit e matou, velho. Vou botar um bloco no lugar errado. Não tem bloco, será? Gold. É o número da mega da virada? Anota, anota os números dos links desse cara. Imagina, realmente é, velho. Se eu morrer pra ele, eu vou anotar os números. Caralho, roubou minha kill também, velho. Sou horrível nesse jogo. Isso é um fato. Que textura é essa? Horrível, né, velho? Vou trocar. Muito feia. Como eu aposto a zero no bilhete? Ah, é o cinco, né? Nossa, essa aqui é outra coisa, né? Que textura linda, velho. Quem fez? Cara, não peguei nenhuma kill, velho. Que tristeza, ó. Hum. Eu queria usar aquele Demoman, ele pra matar o cara. Isso não acontece todos os dias, né? Eu falo que eu HG é um jogo de decisões. Olha lá, eu não quebrei o Demoman, esse cara morreu com o Demoman. Que eu não quebrei. Decisões, né, rapaziada? Textura feia? Falar nada pra você, velho. Aconteceu algo inesperado no vídeo do Geleia. O moderador do Geleia, velho. O que aconteceu no vídeo do Geleia? Fiquei curioso agora. Vala? Vala? Fala, meu parça. Tudo bem com você? Essa música é legal. Mentira, velho. Eu sou muito azarado, mano. Um bloquinho só, parça. Galera do céu. Galera do céu. Ô, galera. Pelo menos eu tenho bastante recraft. Eu não peguei nenhuma kill. Vai funcionar. Vai funcionar. Refil tá fraco, hein? Receba. Nossa, os caras tinham muito recraft. Eu me pareço muito com o Light Agami, né? Do Death Note. Isso é muito doido, né? Tipo, minha personalidade e tal. Quem vocês inspiram pra fazer a personalidade de vocês? A minha Light Agami. Enéas. Cardoso. E... Vampeta. Eu com carinha do Sweets. Você me lembra muito o professor... Cai na minha trap, GG. O professor que fala... Dos Incríveis, tá ligado? Que vê o Flecha. E ele fala... Vocês viram? É marmelada. Não, como é que ele fala mesmo? O professor dos Incríveis. Nossa, não lembro o que ele fala agora, velho. Coincidência? Acho que não. É esse cara. É o Marlindo, velho. Não entendi. Pesquisa aí. Você nunca viu esse filme? Assiste, Marlindo. É bom. É bom. Os Incríveis 1. Melhor filme da Pixar, né? Vamos combinar? Sonhando o mestre ser o Cristiano Ronaldo. Ah, pelo amor de Deus, parça. Já vi. Mas você explicando não dá. Ah, o professor que reclama do Flecha. Do Flecha Pera. Que ele corre muito rápido, tá ligado? Pô, mano. Não é possível. Coincidência? Acho que não. O Pioques Incríveis é muito bom, né? Um dos melhores filmes que tem. O Beto Pera. Quem mais? Que é da família Pera lá? Esses bugs do Flame? Qual bugs do Flame? Acho melhor não dar spoiler. Spoiler do vídeo do Geleia, mano. Com todo respeito, mas... Pô, mano. Spoiler do vídeo do mano Geleia. Oi, amigos. Como estão? Tranquilos? Nossa. Se desce pra estampar, hein? Ah, não, véi. Caralho, dano bom. Bom, hein? O cara tá me dando aqui. Vai, ele. Oi, não. Não, calango, não. Nossa, o cara tá ali, véi. Se chegar amigo dele, eu tô ferrado. Tag Natal não se brinca, né, família? Com Tag Natal não se brinca, né? É o que dizem. Com Tag Natal não se brinca nem um pouco. Nossa. É o pior do mundo em tampar a caverna. Nossa, mas por que ele foi pra baixo, véi? Ele tinha um destino lá em cima, tá ligado? Goat, goat. Ué? Não entendi. Foi nada agora. Caraca. Caraca, eu não sabia que tava aberto. Com a vantagem da Tag Natal, seu nick fica bonitinho. Basicamente. É cosmético, né, véi? Qual que é a vantagem de uma skin nova do Fortnite? Porque tem vips que tem vantagens, né? Tipo, o Legend, o Flame, tem vantagens, mas... Tag Natal é só pra quem comemora o Natal mesmo. Minha primeira vez assistindo live, bem-vindo. Mano, muita gente comenta nos meus vídeos, tipo, ah, quando que ele faz live? Avisem lá. Avisalá, avisalá, avisalá. Oh, oh. Não! 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 Ué. Ué. Hunt. Hunt, Arthur. 3 minutos e meio pro fish. E nós aqui, hein, mano, Arthur? Minha espada vai quebrar em algum momento da história. Eu sinto que se eu clicar com mais raiva, eu faço menos CPS. Vixe. Putz, chega mais um aqui e ferrou, velho. Será que vai dar pra subir uma torrezinha? Putz, não vai dar, né? Nossa, esse pacão nem chega no fish, velho. Ah, acho que eu chego no fish sim, né? Putz. Aí, ferrou, hein? Aí vai dar... Vai dar red, hein? É assim que os caras que apostam falam? Alô, Blaze? Blaze, se eu conseguir subir um pouquinho, pelo menos... Ah, se bem que é single, né? Oi, amigo. Nossa. Cara, ninguém me derrubar. Não, não, não me derrubou muito, não. Se me derrubar, não me derrubou. Eu ferrou. Não! Bad Wars, Bad Wars. Não, 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 sai, sai. Caralho. Ô, gente, que isso, velho? TNT, TNT. Que situação, hein? Você tá me tirando, velho. Morri. É como dizem, receba. Dizem sempre... Nossa Senhora, dragão. Da hora, da hora, da hora. Esse jogo é muito da hora, velho. Não, 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 não. Tá. Calma, calma, amigo, né? Ah, eu ia dar um VIP pra ele. Ah, mentira, que eu não tenho isso, velho. Limpa a careta, velho. Caralho, cara, o cara é bom, velho. Precisa de VIP, não. Isso aqui é braja. E aí? Isso aqui é braja. Será que eu ganho esse aqui? Acho que tem a trupe dos cangaros loucos nesse aqui, velho. Hã? Mentira, velho. Tchau, tchau, tchau. Tá tudo certo ainda Ai, ai, deixa eu pegar aquilo ali Peguei Vocês viram que eu quis entregar, né? Mas eu não entreguei Nossa, eu quis muito entregar agora Morri Pior que tem uma espada de gima ali, não tem? Vamos que minha casa se quebrar, né? Ui É aqui, Ferro, né? É aqui, Ferro, né? É aqui que não tá tão apê não, acho que daqui a pouco começa a piorar se eu quebrar um bagulho meu Logo no pipisada, pô, quem curte É aqui que eu entreguei legal, né, velho Receba Ô, quis entregar, mas não entreguei Quis entregar, mas não entreguei Nossa, mas agora foi... Nossa, que música horrorosa, meu Deus do céu Quis entregar, mas não entreguei Vocês viram, né? Faz parte pra dar emoção, tá ligado? Hum Hum Isso aqui não vai adiantar muita coisa, velho Ih, não Tudo desengonçado lá Se conseguir matar 20 nessa parte de 200 beats, impossível, velho Caramba, eu tô com esse pedido de bagulho, velho Tudo desengonçado, será que eu minero? Agora, vocês votam no quê? Não vai achar o bônus, né? Os caras devem estar tudo com o time aqui, tá vendo? Bônus Nossa, chegamos gente aqui ainda Nossa, o cara foi de mazaço, velho A músicazinha é que combina, né? Com o clima Esquentar lá na arena, né? Ou não? Esquenta agora Jogo nada Eu só jogo no Playstation agora, de vez em quando, umas coisinhas Free look não tá proibido? Tá louco, velho Não muda nada Não, é bom, mas muda muita coisa, né? Se o cara ruxar aqui vai ser muita tristeza, né, velho Da hora Ah, velho Ai, não tem armadura Desgrama, velho Mais um iron, eu faria uma calça Não sei Não sei Não sei Não sei Crash. Clã do cara é CCXP? Esse aí deve ser um geek. Como dizem, né? Puta que pariu. Morri. Ui. Como é que ele cara tome foco de várias pessoas? Tá telando só um pouquinho, né? Graças a Deus, né? Amigo. Vou guardar um pouquinho aqui, né? Esperar. Os caras se perdem um pouquinho de armadura. Aquele match lá, era um match moderador ou era um match jogador? Que a gente foi PVP ali. Porra. O atleta. Estou assistindo você na TV da minha sala. Feliz Natal. Respeitem os seus pais. Façam muitos aniversários. O que mais que tem que falar? Fast click é o normal? Eu faço John. John click. Mas já acabou o Natal? O Natal é todo dia, mano. Todo dia é dia de você agradecer, tá ligado? Abraçar seus pais. Viajar o mundo e socializar. Nunca reclamar. Só agradecer. Tudo que vier, eu fiz por merecer. Quem será que eu vou focar? Não vou focar a pessoa que ficou me focando há um tempão? Eita. Cavalo. Olha o cavalinho, galera. Olha o Vitonk. E aí, Vitonk. Quanto tempo. Acabei de falar isso. É a vingança, né? É a vingança, né, família? Agora, eu não sei se eu vou tomar um 2v1. Se eu tomar um 2v1, eu vou liberar esse cara, velho. Eu não sei, na real, se eu vou tomar um 2v1. Vai tomar 2v1 agora? Se eu tomar, eu libero. Se eu tomar, eu libero. Eu sei o que você está vendo na live. Eu vou tomar um 3v1, tá ligado? Se bem que a armadeira desse cara vai derreter, não? Ih, vou tomar meu. Tá, agora eu libero, né, galera? Amigo, né? Faz sentido? Ah, tá bom. Ficado do V1 aqui. Tá suave. Oh, da hora. Ai, não, né? O que que eu era falando no chat? Libera pra eu resolver os seus problemas. Nossa, o cara foi gênio, tá? Nossa, o cara foi gênio. Caralho, agora ferrou, hein? Pior que o cara foi gênio pra caralho, velho. Foi gênio, muito gênio. Não, mas o cara tá tomando dano só da Obi. Eu sei que ele tá ouvindo a live. Então, mano, se tá tomando dano só da Obi, não tem problema, né? Ou tem? Só dano da Obi é suave, pô. Bora, filhão. Eu sei que ele está ouvindo a live. Será que eu tiro ele? Vocês querem que eu tire ou não? Acho que se eu tirar, vou tomar um 3v1, talvez, né? Mas acho que é a coisa certa a se fazer, velho. Não tem muita armadura. O que vocês fariam? Deixa lá, não tira. Tá bom. Eu vou seguir a cauda de vocês. Se eu perder, é a culpa de vocês. Sprinted, God. Nossa! Eu subi no cavalo! Eu subi no cavalo! Cara, é um bom jeito de sair da Obi, né? Eu garanto um win pra ti, pode confiar. O cara que ficou me focando, eu não sei se eu confio tanto, não. Mas vai dar a área no final, né? Olha o cara dando item pro amigo. O que vocês acham? O que vocês acham? Tira o cara lá? Acho que eu vou tirar, hein? Que é um 2v1, sincero, eu não tenho muita armadura, velho. Cara, eu acho que eu tenho que tirar mesmo, velho. Eu tô caindo no psicológico do cara, tá ligado? Nem tenho mais nada, mas pelo amor de Deus, eu consigo garantir, eu tô win. O cara é bom de papo, velho. Isso é inegável, mano. Pô, mas se ele tá zero só, por que que ele vai fazer? Não cair na lábia do cara? Foi a pessoa mais estupida do mundo. Foi a pessoa mais estupida do mundo. Oi. Tá. Talvez eu tenha feito a coisa errada, velho. Vai tomar 3v1. Olha, 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 olha. Desgraçado, velho. É que eu não tenho armadura, gente. Se eu tivesse, era outra história. Mudou a história, né? Mudou a história. Alô? Não sei fazer sopa. Agora complicou pra caralho, moleque. Cara, realmente tá sem sopa, velho. Não tenho água. Não tenho água. Esse cara tá muito forte, velho. Então, onde que ele tirou esses itens? Isso é horrível, né? Olha, ele tem reserva ainda, velho. Quero que ele morra aí. GG? Fiz o certo. Não, vai, vai. Fiz o certo. Joguei o certo da gameplay comentada, não? Fiz o corretíssimo, velho. Joguei com o manual embaixo das pernas, não? Ai, ferrou. É um jogo de xadrez multidimensional, né? Tem um capacete. É um xadrez sincero, né, velho? Xadrez mental. Usem o cupom NATAL25 na loja do Flame. Foi mal, foda-me. Natal já acabou, o cupom vai até dia 31. Cara, esse cara ainda tem coisa, velho. Meu Deus do céu. Esse aqui tava pro Flame League, hein? Será que esse cara tem mais skill que eu? Deve ter, né? Tô só apertando W, velho. Quer dizer, ir clicando, né, família? Música é maneiro que tava tocando, hein? Quantos minutos que acaba? Esse cara tem leite, será? Lá, ele, né? Não quero saber disso, não. Bicho em tanque, hein? Mas surpreende o que tanto de armadura que esse cara tem, velho. Caralho. Véi, não acaba a armadura aqui. Eba. Bom, isso aí, né? Espero que tenham gostado. Um feliz ano novo, um próspero Natal. Não? Ao contrário. Tchau. Tchau.